Galera, o que não é surpresa pra ninguém, mas de certa forma eu achei até caramba, né? Cedo. Mas enfim, Concorde acabou. Acabou de vez. A Playstation acaba de anunciar que o jogo foi literalmente encerrado. A partir de hoje ninguém mais consegue comprá-lo e a partir do dia 6 ele vai ser tirado do ar. Todo mundo que gastou um centavo nisso vai receber aí o seu reembolso total e eu espero que eles aprendam daqui pra frente. Porque galera, esse game ele já nasceu literalmente morto. Todo mundo já sabia que não daria em nada. E recentemente nem 100 jogadores no mundo inteiro, pelo menos via Steam, estava jogando game, cara. A Playstation tem que parar de ir atrás de coisas que ela sabe que o público dela não tá afim. Ou se pelo menos vai colocar algo no mercado que já existe concorrência grande, que façam coisas diferentes. Coisas que façam aquele nicho realmente se interessar pelo produto novo. Só que todo mundo que jogou, testou, pôde experimentar, concorde, vai concordar comigo que ele é muito aquém dos seus concorrentes. Ele é muito fraco. Embora o jogo seja bonito, tenha uns gráficos legais ali na cinemática e tal, é só pra manter o jogador num game desse estilo é preciso muito mais que isso. Esse tipo de game já tá saturado no mercado, porém os seus concorrentes ainda são muito mais fortes que ele. Então não faria sentido nenhum e tava muito na cara que esse jogo seria um flop gigante. Só que eu não esperava que eles iriam fechar tudo, cancelar tudo, parar, parar, né? Tão cedo. Faz o quê? Duas semanas que o game lançou? Mas a real é essa. Acabou, concorde, pra todo mundo. Eu sei que teve gente que gostou do game e tal, mas galera, sejamos sinceros, isso aqui não daria certo, né? E eu fico triste, eu fico triste pelo fato de que, cara, pegam uma equipe grande, né? Presumo que seja um estúdio bacana, né? Que construiu, né? E aloca num projeto que sabe que, mano, não tinha como isso dar certo. Eu fico muito triste com isso. Porque o que mais essa equipe poderia estar fazendo e que realmente agradasse, que trouxesse retorno, algo que os jogadores da marca estão acostumados a jogar, mano, isso pra mim é triste. Não deixa de ser triste. Não vou falar, nossa, tô contente. Não, de maneira nenhuma, cara. Isso não é legal, tá ligado? Muitas pessoas se dedicaram demais a esse projeto. Mas é aquilo, né? A culpa não é deles. A culpa é dos engravatados que não fazem uma pesquisa de mercado pra entender e saber o que o seu público quer. Fora as trocentas polêmicas que eu nem vou entrar nesse mérito que o jogo trouxe, um monte de coisa. Cara, complicado. Mas acabou. Olha aí. A Playstation está encerrando o Concorde apenas duas semanas após seu lançamento. A empresa anunciou por meio de uma postagem no seu blog dessa tarde que tirará o jogo do ar no dia 6 de setembro. A empresa disse que está fazendo isso pra explorar opções, incluindo aquelas que alcançarão melhor os seus jogadores. Pô, por favor, né? Embora muitas qualidades da experiência tenham repercutido nos jogadores, também reconhecemos que outros aspectos do jogo e nosso lançamento inicial não tiveram o efeito que pretendíamos, disse o diretor do jogo, Ryan Ellis. Aqueles que compraram o jogo receberão reembolso total, enquanto todas as vendas futuras serão interrompidas imediatamente. Concorde foi lançado no dia 23 de agosto com pouca fanfarra. Seu dia foi... Seu dia de lançamento... Olha aí, mano. Seu dia de lançamento viu menos que 700 jogadores simultâneos na Steam, mano. No mundo, tinha menos de 700 pessoas jogando. Antes do anúncio, o jogo estava lutando pra atingir 100 jogadores na Steam no mundo inteiro, cara. Isso é absurdo. Não há informações sobre o que o jogo fez em termos de jogadores no PlayStation 5, os números, né? Mas existem relatos que vendeu aí apenas cerca de 25 mil cópias. O que 25 mil cópias no mundo inteiro é absurdo. Em três dias, pra você ter uma ideia, o jogo do macaco, o Wukong, vendeu 10 milhões em três dias. E o Concorde, de uma empresa extremamente gigantesca como publisher, 25 mil cópias. Cara, é absurdo. O jogo realmente não agradou. E, cara, ninguém viu isso. Ninguém viu que o jogo estava muito abaixo daquilo que já existe no mercado. Pediram, né? Bom, aqui a postagem oficial do PlayStation no seu blog hoje. Olha aí. Fãs do Concorde, temos ouvido atentamente seus comentários desde o lançamento. Tá, obrigado. Seu apoio e a comunidade ajudou a crescer. Perdão. Seu apoio e a comunidade apaixonada que cresceu em torno do jogo significam o mundo pra nós. No entanto, embora muitas qualidades de experiência tenham ressoado com os jogadores, eu até acredito que teve gente que gostou, né? Também reconhecemos que outros aspectos do jogo e nosso lançamento inicial não foram bem recebidos da maneira que pretendíamos. Portanto, nesse momento, decidimos tirar o jogo do ar a partir do dia 6 de setembro. E explorar novas opções, né? Com coisas que vão agradar, de verdade, nossos jogadores. Enquanto determinamos o melhor caminho a seguir, as vendas do Concorde cessarão imediatamente e começaremos a oferecer um reembolso total pra todos os jogadores que compraram o jogo no PS5 e PC. Se você comprou na Playstation Store ou no Direct, um reembolso será emitido de volta e tal. Clientes que compraram em outras lojas também serão reembolsados. Enfim, galera, acabou, né? Basicamente, é isso, cara. Se você gostou do jogo, é uma pena, né? Eu fico triste por ti, mas, cara, não tinha como. O jogo tava muito, mas tipo assim, muito abaixo de tudo aquilo que pelo menos eu tenho acompanhado a Playstation fazer. Já fizeram jogos que deu ruim? Nossa, sim, já fizeram. Mas esse aqui, na minha opinião, foi o ápice, tá ligado? E é isso, mano. É isso. Acabou. Aproveitando aqui o momento, né? Pra ainda falar de outras coisas que foram ruins. Vocês me perguntam bastante nos comentários sobre a continuação da nossa série em live de Star Wars Outlaws, né? Galera, seguinte. Não dá, tá? Quando eu joguei o game lá no meu preview, no PC, na build que eles montaram, mano, tava lindo de morrer, coisa mais incrível. E eu achei que ia ser a nova maravilha do mundo. No fim, quando o jogo saiu, nós fomos jogar aqui em live, foi bug pra tudo quanto é lado. Boneco que sumia na minha frente, bonecos enterrados na areia, um monte de problema gráfico que foi aparecendo. Então, assim, eu... Sem contar esse absurdo que tá rolando aí de que se você jogou uma build antes de uma atualização que eles fizeram aí, você vai ter problema com o seu save. Cara, de novo eles fizeram isso, cara. E me faz ter muito medo agora do Assassin's Creed Shadow, certo? Sério, né? Que me garante que Assassin's Creed Shadow não vai ter os mesmos problemas de novo, né? Sendo que teve em Valhalla esse problema de save e agora tem Star Wars de novo. Então, assim, eu vou esperar, tá? Peço desculpas a vocês que estavam aguardando a continuação. Eu vou esperar sair alguns patches, algumas coisas. Porque imagina, eu jogo com vocês aqui 10, 15, 20 horas e perco meu save, mano. Isso não é justo, tá ligado? Não é justo. O que eles fizeram foi muito errado. E espero de verdade que os próximos jogos sejam melhores. Porque o Shadow's tá chegando aí, é Assassin's, é a franquia que eu amo e eu tô morrendo de medo agora, cara. Porque Star Wars era pra ser um boom, né? E olha a merda que deu, né? Bom, enfim. Vou esperar atualizações e se essas atualizações virem, corrigirem e tal, a gente continua a série no canal sem problema nenhum, tá? Bom, comenta aí o que você acha, né? Sobre essa decisão da PlayStation. Embora eu tenha me espantado, né? E nisso ter acontecido tão cedo, eu acho que o final seria isso mesmo, de uma maneira ou de outra, mais cedo ou mais tarde, né? Com menos de 100 pessoas jogando o game no mundo inteiro, como que eles iriam manter esse servidor? Pra quê? Bom, comenta aí que eu quero saber a sua opinião, beleza? Beijo no coração, sucesso é nóis, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau, tchau.